O Alerj Debate está de volta. Eu tenho aqui ao meu lado a presidente voluntária da casa Ronald McDonald no Rio de Janeiro, Sônia Neves, e a oncologista pediatra Flávia Vasconcelos, para falar do trabalho voluntário no combate ao câncer. Flávia, a gente estava conversando no bloco anterior sobre o quão difícil é esse tratamento. Imagino que para você como profissional também, na hora de diagnosticar isso, para poder falar com o paciente, principalmente no teu caso de crianças e jovens, deve ser difícil. Como é que é feita essa abordagem para dar essa notícia? Como é que vocês médicos trabalham? Isso é feito primeiro com os familiares, imagino eu, mas como é que é tudo para você, todo esse processo? E também, como é que vocês lidam com essa questão da internet hoje em dia, né? Hoje o doutor Google, vamos dizer assim, ele está presente em tudo, né? Então, às vezes a pessoa tem um... achou um nódulo, achou alguma coisa, já joga lá e já acha também que é um tumor maligno, enfim. Como é que é esse processo de poder explicar, de poder, enfim, introduzir o paciente nessa jornada? Então, Rafael, o processo do diagnóstico, ele é difícil para todo mundo, naturalmente, nós somos profissionais, a gente tem técnicas para conseguir dar o diagnóstico de uma maneira acolhedora e empática, sem faltar com a verdade para essa família, naturalmente, mas é sempre difícil, são seres humanos cuidando de seres humanos, então a gente, obviamente, não gostaria de dar o diagnóstico, mas a gente tem o diagnóstico, tem a doença e precisa lidar com ela, então a gente precisa, sim, falar com essa família abertamente sobre todas as possibilidades, sobre todos os riscos, sobre toda a gravidade, cada caso é um caso, então a gente individualiza o tratamento, individualiza a abordagem, mas é muito importante que a gente sempre use com a verdade para essa família, para eles entenderem o que espera eles pela frente ao longo da jornada. O primeiro contato sempre é com os pais, para a gente falar exatamente sobre isso, sobre toda a verdade, sobre tudo que espera por eles aí pela frente, mas a gente também sempre dá o diagnóstico para a criança, independente da idade dela, a criança precisa saber o que está acontecendo com ela, o que vai acontecer com o corpinho dela, desde os bem pequenininhos até os adolescentes precisam saber que eles vão, sim, precisar ir ao hospital, precisar fazer exames, precisar receber tratamento, obviamente que a linguagem para uma criança de dois anos não é a mesma para um adolescente e, obviamente, a quantidade de informações que a gente vai dar para uma criança de cinco anos não é a mesma que a gente vai dar para uma de dez ou dezoito. A gente sempre vai individualizar, obviamente, filtrar e dizer para essa criança o que ela tem capacidade de entender naquele momento e acolher, naturalmente, as angústias que ela pode trazer naquele momento e acolher a família para suportar essa criança também, onde todos vão estar recebendo esse diagnóstico. Agora, você falou uma coisa muito interessante que é o papel da internet nesse momento, né? E a gente lida com isso sistematicamente em todos os pacientes, praticamente, tanto os pais quanto algumas crianças, inclusive alguns pais pedem para a gente não dar o diagnóstico para a criança, porque se a gente der o diagnóstico, eles vão no Google e vão pesquisar essa informação e a gente sempre tem que desconstruir isso. O vínculo precisa ser feito com o médico, a criança e o adolescente, a família precisam estabelecer um vínculo de confiança com o médico e com toda a equipe, naturalmente, de tratamento e a gente precisa contar para eles o que está acontecendo e explicar o que eles podem encontrar na internet se eles forem procurar. explicar o seu diagnóstico para a família, né? O diagnóstico do seu filho é esse, o tratamento é esse, se você for na internet lançar essa palavra, você vai encontrar isso, isso e isso. Isso não é o diagnóstico do seu filho, não é isso que você vai encontrar. Então, esse vínculo, esse elo de confiança com o médico é muito importante para você poder ajudar e direcionar, porque não dá para a gente pensar que em 2023 essa família não vai no Google e não vai procurar o diagnóstico dessas crianças, opções de tratamento, o que pode acontecer, o que aconteceu com outras crianças que passaram por isso também, eles vão procurar, é natural, a gente está nessa era, em 2023, não tem como a gente imaginar que isso não vai acontecer. Então, a gente tem que já prepará-los para o que vai encontrar e direcionar. Isso aqui presta, isso aqui não presta, essa informação é relevante, essa informação não é relevante. E cada caso é um caso, cada doença em cada corpo humano vai responder de uma maneira e vai se comportar de uma maneira. Não adianta querer encontrar no Google uma resposta que a gente não encontra quando dá um diagnóstico. Como isso vai evoluir, cada corpinho vai responder de uma maneira. E é importante que os pais entendam isso e se sintam confortáveis e confiantes no médico que está cuidando dessa criança para ir gerenciando essas informações. Isso acontece também com os adolescentes. Se você der o diagnóstico para um adolescente de 12, 13 anos, é óbvio que ele vai na internet, é muito natural, a grande maioria deles vai para procurar essa informação. Então, com ele, a gente tem que ter muito mais cuidado ainda com as informações que a gente dá e nesse direcionamento aí, desse cuidado com essas informações. Tem sempre o canal aberto para essa troca. Se você encontrar uma informação e ficar na dúvida se isso cabe para você, por favor, me pergunta. Vamos desaparecer juntos, porque isso realmente faz parte do nosso dia a dia sim. Vai fazer cada vez mais, né? A informação é muito livre, os grupos de WhatsApp, de mães e de crianças e de adolescentes existem. As informações estão ali e a gente precisa ajudá-los a filtrar o que é verdade para cada ser humaninho ali que a gente está cuidando, que a gente está tratando. Perfeito. Agora, doutora, um questionamento, uma dúvida que me surgiu aqui. Talvez você possa esclarecer pela tua experiência. Enfim, quais são os tipos de câncer mais comuns entre crianças e adolescentes? Existe um tipo mais comum? Você tem percebido isso durante os anos que você atende? E uma segunda, também, se você puder complementar, os adultos, normalmente, eles têm os chamados exames de rotina. A partir dos 40, se não me engano, o homem é indicado a fazer o exame de próstata, para saber se tem o câncer de próstata. A mulher faz exames periodicamente, ela vai ao ginecologista e vê ali o câncer de útero também, uma possível dos pólipos ali também. É um exame que você faça de rotina e que você pode identificar ali. Nas crianças e adolescentes, esses exames também, eles existem? Ou, enfim, o diagnóstico ele é dado já quando a doença já está num período, talvez, mais avançado, onde os efeitos já estão sendo percebidos na rotina daquela criança, daquele jovem? Ou também, há exames preventivos também que você pode fazer para você também estar ali como adolescente, ou o jovem está fazendo para também estar tendo esse precaução? Tá. Então, os tipos, vou responder primeiro a sua primeira questão, os tipos mais frequentes na infância, mais frequente de todos é a leucemia, que é um tumor do sangue, nas células do sangue, o câncer nas células do sangue é a leucemia, mais frequente de todas e todas as faixas etárias da infância. E o segundo tumor mais frequente é o tumor cerebral, que também pode acometer crianças de todas as faixas etárias. e a partir daí começa a vir de uma forma, esses são dois bem mais frequentes, e a partir daí começa a vir de uma maneira mais... Aleatória, rondônica, assim. Exatamente, os outros tipos de tumores, tumores abdominais, tumores ósseos, linfomas, e aí eles vêm de uma forma um pouquinho mais equilibrada na proporção, mas sem dúvida, a leucemia e os tumores cerebrais são os tumores mais frequentes na infância e na adolescência. A grande diferença do tumor na infância, do tumor no adulto, é exatamente essa que você levantou. Não tem como a gente fazer um exame de rastreio para fazer o diagnóstico antes da doença acontecer na infância. Como você falou, a mulher faz o exame do colo uterino, faz a mamografia depois de 40 anos, o homem faz o exame do próstata, na infância a gente não tem esse instrumento para conseguir fazer esse diagnóstico antes do tumor acontecer e identificar fatores de risco. Isso não acontece na infância. O câncer infantil, ele acontece quase que de forma aleatória mesmo. Tirando um pequeno percentual, de menos de 5% que tem as causas hereditárias, são tumores que a família tem uma história muito forte, que são crianças predispostas ao câncer. Você consegue efetivamente aqui fazer um rastreio mais preciso. A grande maioria das crianças, que a gente considera quase que todas, que estão mais frequentes que é, não tem um exame que você possa fazer para diagnóstico antes, bem mais preventivo. Então, por isso que a gente precisa lutar sempre pelo diagnóstico precoce. Quanto mais cedo essa criança tem um sintoma minimamente suspeito, mais cedo ela procurar um pediatra para fazer a avaliação, mais cedo ela consegue fazer o diagnóstico melhor para ela. Então, o diagnóstico precoce é a maior arma que a gente tem para fazer o diagnóstico do câncer infantil. Perfeito. Quando você fala que não existe esse diagnóstico precoce, não existe por incapacidade no nosso sistema de saúde, ou porque de fato na medicina ainda não se conseguiu chegar a algo parecido, que possa, enfim, ser efetivo em relação a isso? Isso. De fato, não existe nenhum exame que você possa comprovar que seja benéfico para você fazer o diagnóstico precoce nas crianças. Não tem essa... não temos esse sistema de saúde. Agora, a gente passou agora por um período longo aí de pandemia, né? Foram dois anos aí praticamente, dois anos e meio, que a gente ficou passando por esse grande problema na sociedade. Vocês perceberam o aumento do voluntariado em relação a isso? Sensibilizam. Vocês acham que a pandemia, ela sensibilizou mais as pessoas a estarem se voluntariando, a fazerem trabalhos voluntários? Ou também por uma questão econômica, talvez, que afetou muita gente? O incentivo ao trabalho voluntário, ele diminuiu. Qual é a percepção que vocês têm? Sônia, você como gerente de um trabalho, de um projeto desse, e o Flávio também, na ponta lá, como é que você tem visto esse período pós-pandemia? Então, Rafael, nós tivemos um momento muito sofrido durante esses dois anos de pandemia. Muitos voluntários se ausentaram. Imagino. E a gente teve, realmente, até a casa, a gente diminuiu o número de atendimento, a gente recebeu uma orientação por conta de preservar as crianças, né? A gente não recebeu crianças novas. E todo um cuidado, né? Para se evitar contágio. E o que aconteceu? Muitos voluntários se ausentaram. E agora, para retornar, nós estamos fazendo um trabalho de garimpagem, tentando trazê-los de volta, né? E aí parece que aquela chama diminuiu, porque durante esse período que eles estiveram ausentes, eles procuraram outras atividades, muitos se tornaram avós, muitos mudaram de emprego, arranjaram emprego. Então, a gente está fazendo um novo levantamento, fazendo captação de novas voluntários, para a gente poder dar sequência, porque agora voltou à normalidade. Então, a gente precisa de voluntários para fazer tudo aquilo que eu já relatei ao longo aqui do nosso debate, né? E a gente está precisando de voluntários, porque eles precisam ser treinados. Por conta, até o que a doutora Flávia falou, a gente precisa que esse voluntário, ele não interfira no tratamento, porque tem aqueles voluntários que gostam de dizer ah, você já experimentou aquela receitinha, aquele chazinho. Então, a gente evita o máximo que o voluntário interfira. Se a criança quiser falar, tem algumas crianças que falam até com propriedade, né? Talvez porque tem entrado no Google, né? Para saber realmente o caso dele. Então, eles falam até com muita propriedade e ensinam muito a gente também. Mas a gente procura sempre botar sempre os ouvidos atentos, mas nunca interferir. Então, ele precisa ser treinado, ele precisa ser entrevistado, ele precisa ter suporte emocional, porque hoje ele está com a Mariazinha, pode ser que na semana que vem, quando ele retorne, a Mariazinha não esteja mais aqui, ele comece a chorar. Aqui não é lugar de choro, é lugar de levantar o astral dessas crianças. Então, a gente aproveita essa oportunidade para divulgar que a gente precisa bastante do voluntário para a gente voltar à nossa normalidade e poder realmente continuar dando esse suporte às nossas crianças. Maravilha. Flávia, como é que você tem visto na ponta lá esse período pandêmico e pós-pandemia? Na prática, a gente percebeu isso também. Durante a pandemia, a gente notou que tinha pessoas querendo mesmo ajudar, mas de forma sempre remota, mais questão de apoio remoto, online. A gente percebeu que o período pós-pandemia, essa sensibilidade deu realmente uma esfriada, tanto de suporte financeiro, quanto de acolhimento. A gente notou que ao longo do tempo as coisas deram realmente uma esfriada, precisando, como a Sônia bem relatou, de dar uma resquentada nesse processo, já que isso, de fato, na prática, isso tem muito benefício. A gente tem notado, sim, que a gente está precisando mesmo movimentar essa leva de voluntários para ajudar essas crianças, essas famílias. Bacana. Quando a gente fala de tratamento de trabalho voluntário, principalmente dentro das instituições de saúde, são sempre atividades lúdicas, assim, né, doutora? É teatro, são apresentações, né? Às vezes tem o Clá, os palhaços vão se apresentar. A gente tem percebido também alguns movimentos em relação a festas sazonais, enfim, faz uma festinha junina, vai lá, faz um evento de Natal lá dentro. Qual é a importância desse lúdico para as crianças e adolescentes no tratamento de combate ao câncer? Isso é muito importante a todas as mães, se não todas, a imensa maioria sente falta quando não tem. Então, de fato, isso impacta muito no tratamento dessas crianças. E qualquer atividade, todo tipo de atividade para uma família que está dentro de um hospital, dentro de uma condição dessa, faz toda a diferença. Então, seja uma contação de história, seja uma festa, seja uma música, seja um evento de dança, seja você levar essas crianças para algum lugar em conjunto, para elas irem a algum lugar, ao ar livre, a um parque, a um show. Isso faz muita diferença. E até coisas pequenas também. Realmente contar uma história, ouvir, sentar para escutar o que aquela família tem para dizer, trocar uma ideia, fazer um cabelo, fazer uma unha da mãe. Várias pequenas atitudes. Eu lembro de uma vez, há muito tempo atrás, que uma mãe falou para mim, ah, eu fui para uma consulta com o meu filho, e aí, de repente, a médica diagnosticou um problema, eu tive que internar, eu estava com a roupa do corpo, eu não tinha nada. E eu me lembro do dia que uma senhora chegou para mim e levou para mim um shampoo, um condicionador e a roupa íntima, para ela e para a criança. E de todo o processo que ela passou, o que mais lembra, o que mais ela lembra, o que ela mais fala de importante no tratamento foi exatamente essa pessoa que teve a sensibilidade de levar um shampoo, um condicionador, uma roupa íntima, para ela ficar internada aquela noite ali, porque depois alguém poderia ajudar, ela poderia ir buscar, ali ela não tinha absolutamente nada. E de tudo que ela passou, o mais importante foi aquela sensibilidade daquela pessoa, entender que naquele momento ela precisava de uma escova de dentes e um shampoo. Então, às vezes, o que a gente pode oferecer é muito pouco, para a gente não custa nada. O que é você dar um shampoo, você oferecer um acolhimento, se você sabe cantar, você oferecer meia hora de música para uma pessoa, não representa nada, mas para aquela pessoa que está ali, isso tem um impacto tão grande, tão grande, o filho daquela pessoa passou por um tratamento oncológico longuíssimo, muitíssimo longo, e o que ela lembra é daquela pessoa que acolheu ela naquele momento que ela mais precisava. Então, não foi da quimioterapia, não foi do exame, não foi do desfecho, depois, não é do que ela lembra de um acolhimento, da pessoa que olhou para ela, olhou o que estava através daquela situação, olhou para o ser humano. Então, não tenho nenhuma dúvida de que isso é muitíssimo importante, papel do voluntariado em coisas muito simples que está o acesso de qualquer pessoa, todo mundo tem alguma coisa que possa fazer por alguém. Ah, vai cortar o cabelo, doa o cabelo para fazer uma peruca para ajudar meninas que passam por isso. Então, a gente tem dezenas de formas de poder ajudar e que impactam muitíssimo positivamente na vida dessas famílias. Com certeza. Agora, a gente está falando de dentro de uma casa de leis, né? Queria que vocês falassem um pouquinho, na opinião de vocês, como é que o poder público pode incentivar o trabalho voluntariado a ajudar na causa de vocês. Você acha que deveriam haver mais campanhas, de repente, dentro de escolas, como é que vocês acham que o poder público pode incentivar esse trabalho? É, Rafael, fazer campanhas de conscientização, divulgar da importância, né? Do diagnóstico precoce, do trabalho voluntário atuando nas melhorias das condições dessas famílias que estão passando por esse momento difícil. Eu acho que é usar de campanha aí para conscientizar, porque muita gente não sabe a gravidade, o momento difícil em que essas crianças passam nesse momento. então acho que e de que forma eles podem realmente ajudar, né? Através de programas de financeiros, de doação, de se doar realmente, né? Qualquer coisinha que faça, a doutora Flávia falou muito bem como é importante um gesto tão pequeno, como é que fez bem essa mãe, né? Então acho isso aí que poderiam estar divulgando mais, falando mais sobre esse trabalho de diagnóstico precoce e da importância do voluntário. Isso que nós fomos falando isso aqui tudo, né? Podia ser divulgado, mas você já vai nos ajudar bastante quando colocar no mar, né? Isso. Depois vocês podem replicar também, vai ter o nosso link lá no canal, no YouTube, pode jogar nas redes sociais aí, faz uma propaganda para o pessoal assistir a gente. Flávia, para você, como é que o poder público pode influenciar nesse tipo de tratamento, nesse trabalho voluntário? Eu concordo com a Sônia, eu acho que é muito importante que a gente, que o poder público trabalhe nessa questão do diagnóstico precoce, que é a melhor forma da gente encurtar o caminho entre o início dos sintomas e o diagnóstico dessa criança é fazendo o diagnóstico precoce. Eu acho que a gente precisa desconstruir algumas informações que a gente tem como verdade, de que o câncer mata, de que o câncer vai destruir aquela criança, aquela família, eu acho que o poder público tem um papel muito importante em trazer informação, né? O câncer, sim, é uma doença pouco comum, não chega a ser rara, nem de longe ela é rara, é uma doença menos frequente, mas ele existe e é a principal causa de morte em crianças de 0 a 18 anos. Então, é muitíssimo importante que a gente fale sempre sobre o câncer infantil e que a gente, principalmente, fale sobre o diagnóstico precoce. Então, eu acho importante que o treinamento para os profissionais de saúde, seja do agente de saúde até o especialista, pense sempre na possibilidade do câncer, fale o diagnóstico que tem de fazer cada vez mais diagnósticos precoces. Acho que o poder público precisa trabalhar nessa frente de formação, de levar educação nas escolas, a gente precisa desmistificar o câncer, precisa não ter medo dele, a gente precisa enfrentar e precisa sim estimular, fazer muitas medidas de divulgação do trabalho voluntário, porque como a gente está conversando aqui, existem desde coisas muito importantes e grandes que a gente pode fazer para aumentar o trabalho voluntário e até conscientizar que pequenas medidas também são muito importantes para a gente aumentar o engajamento do trabalho voluntário. Maravilha. Bom, para a gente encerrar aqui rapidinho, Sônia, chegou o seu momento agora, quero que você faça a propaganda para quem quiser ajudar a Casa Ronald McDonald, que site procura, como é que faz para ser um associado e também quais são os pré-requisitos básicos para quem quiser trabalhar com você. Só fiquei uma... Não lembro se você falou isso, quantas crianças vocês atendem simultaneamente por vez e faz também, por favor, esse relato aí de como é que as pessoas podem ajudar a Casa Ronald McDonald e se voluntariarem. Bom, então vamos uma coisa de cada vez. Hoje, nossa capacidade são de 39 crianças, porque nós estamos mantendo uma criança em cada suíte, apesar de eu ter suíte que eu posso colocar duas crianças, mas por precaução ainda da Covid, então minha capacidade são de 39 crianças. em relação ao voluntário, para se tornar voluntário, a primeira coisa que ele tem que fazer é ele vir na instituição, conhecer o espaço e já ter ideia de que ações ele vai desenvolver aqui, porque o voluntário aqui, nós temos vários setores onde ele pode atuar, ele pode atuar na hospedagem, fazendo toda essa parte de acolhimento, ele pode atuar no bazar, que é uma fonte de renda, porque às vezes o voluntário não quer lidar diretamente com a criança, então a gente dá essa opção de ele atuar no bazar, que a gente tem e funciona de segunda a sexta, é um bazar simples, de pequenos valores, pode trabalhar no estoque, que é onde vai fazer a triagem do material que chega, o que vai para o lixo, o que vai doar para as mães e o que pode ser colocado no bazar, e outro trabalho é o voluntário que vai trabalhar no MEC Dia Feliz, ele quer só trabalhar no MEC Dia Feliz, mas ele tem que vir, tem que conhecer todas as áreas, saber o que a gente espera dele, aí ele vai participar de uma entrevista para ver se ele realmente tem suporte emocional, se ele tem as características realmente para o trabalho na casa com crianças com câncer, e aí então ele vai participar do treinamento e depois ele é efetivado. em relação a captação para manter toda essa estrutura funcionando, a gente é só entrar no nosso site, no casavonos.org.br, ali vai ter todas as informações como se tornar voluntário, como se doar, que tipo de doações ele pode se desenvolver, e também pode acessar nossas mídias através do Casarrona de RJ, aí ali ele tem acesso ao Instagram, Facebook, YouTube, etc, etc. Então, fiz minha propaganda direitinho. Boa. Repete, repete para mim só o endereço aí da instituição para quem quiser ir, e o site e a chave do Pix, que já assisti de repente o programa, já se sentia ali, né? Mas vocês vão estar anotando aí? Claro que sim, quando você falar a gente vai botar ali a tarjazinha também bonitinha, pode falar por favor. É, nós estamos na rua Pedro Guedes, 44 Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, o nosso site é casavonos.org.br, lá tem todas as informações como ser voluntário, como pode ajudar, e o nosso Pix, é o nosso CNPJ, 68782036, mil ao contrário, 08. A razão social, nossa, é a associação de apoio à criança com o neoplasia, casa Ronald, nome fantasia. Perfeito. Então, desde já, deixo o convite para você aí se associar, incentivar o trabalho da casa Ronald McDonald, já deixo também um apelo aqui para o McDonald de fazer mais MacDias felizes, né? Um dia só por ano é pouco, né, dona Sônia? Pois é, faltava mais. Podia ter um por trimestre, né? Pelo menos um por semestre, podia ter outro nessa campanha, né? Só que a gente pode fazer propaganda, dia 26 de agosto, agora, vai ser o MacDia Feliz desse ano, todo mundo lá comendo bastante Big Mac. Eu estarei lá. Se quiser também comprar, se quiser também comprar tica antecipada, é só ligar para a gente que a gente já manda alguns ticos antecipados para você distribuir aí para os amigos, para os seus colegas. Por favor. Valeu. Faça questão. Doutora Flávia, por favor, suas considerações finais para quem está assistindo a gente, qual o recado que você deixa para quem acompanhou aí o nosso programa? Então, eu queria pedir mesmo para as pessoas que acompanharam, perceberam aqui a importância do papel do voluntário, né? No acompanhamento da criança com câncer. Todo mundo pode fazer um pouco, é a nossa responsabilidade cuidar dessas crianças como sociedade também. Todo mundo tem um pouco para fazer, ou muito para fazer, que é possível, faça, não deixa para amanhã, podendo ajudar, isso definitivamente tem um impacto muito importante. Então, o nosso papel na sociedade é cuidar dessas crianças que precisam sim, a gente pode fazer um pouco, vamos fazer, isso ajuda bastante. Então, seja fazendo um Pix, seja fazendo, se voluntariando, seja comprando muitos tickets de Big Mac, do Mac Dia Feliz, para doar para as outras crianças. Enfim, sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer, não vamos deixar para amanhã, isso é a nossa responsabilidade social, cuidarmos dos desobos. Maravilha, doutora Flávia, Sônia, muito obrigado pela participação de vocês aqui com a gente, e o Alerje Debate está chegando ao fim. Se você quiser rever este programa, ou acompanhar a programação da TV Alerje, você já sabe, nós estamos sintonizados no canal 10.2 do Sinal Digital, e no canal 12 da NET. Você também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, e no nosso canal do YouTube. Vou ficando por aqui, você segue acompanhando a gente daí. TV Alerje, o canal do povo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto